Fala comigo, seus caras de nada, tranquilidade? Rapaziada, ó, vamos na Omega House, tá ligado? Mais um diazinho aqui, mais um vídeo pra vocês Se você é inscrito, se você já é parte da família É o bicho, tá ligado, né, mano? Tem que ter isso aqui, a gente vai começar qualquer vídeo pra vocês Vou tomar no meu bangzinho, já já estamos saindo Tá um dia lindo lá fora, pega a visão O bagulho tá bonito, tá ligado? Então é isso, vou tomar no meu bangzinho, o João tá até descendo Eu acho, hum Ô, João! Chega aí Mano, o bagulho é bom demais, tô bebendo um bangzinho de bangsterberry, mano Saborzinho de uva E, mano, vocês sabem, o bagulho tem creatina, tem BCAA Zero açúcar, então pra gente que treina, mano Melhor coisa, pra ficar ativado daquele jeito Dá mais um golezinho E aí? Olha o cara aí, vai, vai Que é bom, hein, óbvio Partiu o treininho? Pô, dois sim, mano Esse é bom, esse é bom, esse é bom Mas é isso, rapaziada, vamos deixar rolar mais um vidinho pra vocês Tô indo puxar um treinozinho agora Ô, meu bang, viado Tá maluco, rapaz E é isso, rapaziada, bang neles Já deixa seu likezinho também, mano, pra apoiar o canal Se você gosta dos vídeos Se você é novo, mano, já sabe Se inscreve, ativa o sininho Pra não perder nada, não perder nenhum conteúdo O bagulho é aulas, mano Vamos soltar esse videozinho E vamos com tudo Mano, vai se ferrar, mano O bagulho é muito bom, muito viciante, mano Na moral Bota os bagulho aí Achei dos equipamentos hoje, hein Fala tu Óbvio, pô, não é treino Olha isso, cadê as bolas? Sexta, sábado, domingo A quadra aqui do condomínio fica entupida Vocês sabem como é que é basquete aqui, né, mano O nego é secura Então, mano, a gente vai colar lá Nosso intuito hoje é realmente treinar Tamo até com os equipamentos ali, vocês viram Calma que eu vou comer essa maçã Senão eu vou ficar falando de boca cheia com vocês Então hoje vai ser o seguinte Tamo indo treinar basquete O João vai me acompanhar Vai treinar basquete comigo Pra quem não conhece o João, mano Joga futebol americano Tá até pra ir pro high school dele Daqui a dois dias Domingão ele vai vazar Vai lá pra West Virginia Ele é senior Vai ter mais um ano de high school Jogando futebol americano Ele é kicker Então depois do basquete A gente vai pro campo E vai treinar futebol americano Então vão ser dois treinos em um Vocês vão acompanhar Eu nunca treinei futebol americano sério Tá ligado? Então vamos ver Vai ser maneiro Experiência nova pra mim também E vamos botar o Joãozinho pra ralar hoje no basque, mano Vamos ver se o moleque vai aguentar esse treino Com o sol pelando, filho Esquece Cadê esse moleque, mano? Caraca Aí Você é brabo, hein Pode anotar que é brabo Pode anotar que é brabo Aí ele aí Ele vai gostar Se liga Mas aí, mano Tava falando aí que domingão tu já vai vazar, né? Domingão, mano Filma aí, filma aí Tu que é meu cameraman de cara Domingão já vou vazar Eita, porra Domingão já vou vazar Domingão já tô chegando lá em West Virginia Quando que começa tua pré-temporada, mano? Começa dia 16 Mas só que eu tô voltando agora Porque já tá rolando lift, tá ligado? Já tá rolando academia do time Os moleque do high school provavelmente moram por lá, né? É, então Eu não quero perder essas paradas, tá ligado? É isso, mano É isso Tá pronto treinar um basquetinho? Tô, mano Sou horrível em basquete, né? Mas, porra, tem que tentar Exato Por isso que a gente vai treinar Exato Ver se eu aprendo alguma coisa aí É isso Então simbora Com o domingo Eu falei, mano Esse pá não vai ter como a gente jogar lá hoje Porque aqui fica absurdo de entupido Tipo sexta, fim de semana Mas vamos ver qual é Aí, rapaziada Deu a lógica Bem-vindo à gringa Cheio de gente lá dentro Mas vamos lá Vamos ver qual é Mano, botei até o couve no pé do João hoje Fala tudo Tá se sentindo bem? Tá jogador Não, hoje tu vai poder treinar na moral com o tênis Tamo colando Tem bastante gente ali É, mas é isso, mano Vamos chegar Pô, dá pra jogar um 5 contra 5, hein? Bora 5 contra 5 aqui? Bora Daquele jeito? Então já era Aí, pega Ah, tá fechado aqui É, mas aí Tá cheião, mano Tem que dar a volta Mas é isso Tem bastante gente lá, mano Nossa Nossa ideia de treinar já era Mas Vamos jogar, mano Teve um dia que saiu Saiu um time só de brasileiro E era eu, João E os moleques da Nigel House Contra, mano Só vareta, moleque Só moleque gigante A gente foi e ganhou Só que a gente não tava filmando aquele dia Não, mas vai dar Tem o que? 1, 2 E vai dar Já era, deu bom Ah, rapaziada Já apiamos na quadra Tem a molecada aí Vamos jogar um 5 contra 5 O João tá no outro time Já vou amassar o João já Dois gama, hein? Yes sir, we all here We all here We all here Ô, João Tu tá no outro time, hein, viado Vou amassar, hein? Vou amassar, hein? O time tá bom, ó lá Esquete-se Vou posicionar a câmera em algum lugar Não tem ninguém pra filmar É, foi o que eu falei Mas não tem como treinar numa quadra Incluindo na sexta-feira De férias Na Flórida, tá ligado? Então vamos ter que jogar 5 contra 5 Mas tá bom também Melhor ainda Vou posicionar a câmera em algum lugar Aqui pra vocês E vamos jogar, família Aquele jeito É ae Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, não é brincadeira não, viado. Ó, pingando já. E aí, Alevi? Alevi, mulher do Sidon. Ó o brabo aí. Ale conseguiu ganhar. Assis, xzinha, tá ligado? Para, moleque. Pô, deixa eu puxar uma dunk aí, que eu tô ativado. Pega essa então, rapaziada. Eu tô ativado já, meu irmão. Pega essa. Caralho! Porra! Como é que eu tô errando isso, moleque? Tá venhotando a bola lá, mano. Ela só não tá descendo. Chega, chega, chega. Semana que vem, semana que vem. Rapaziada, então é isso aí. Finalizando o basquete. Ó a merda aí, ó. Ó lá, vai lá pra rua, ó. Ó lá. Ó lá. Aí, tu vai ter que pegar, ó. Tá indo pro lago. Mano, muito calor. Fora de forma. E, mano, na moral, treinar é uma coisa, mas... Vou ligar o ar, viado. Mas correr, jogar, pá, é outra história. E é isso que eu tenho que voltar à forma, tá ligado? Mas é isso, mano. Treinozinho bom só pra não ficar parado o dia todo. E agora vamos lá pro futebol americano. Vamos ver o que vai sair lá. Já tô morto já, mano. Aí, rapaziada. Brotamos. Pega a visão. Campinho tá como? Exclusive. Parece que a gente até alugou o campo. Alugamos, alugamos. Alugamos, pô. Alugamos, pô. Daquele jeito. Rapaziada, muito cansado. Mas viemos terminar o treino. É bom que lá no basquete foi um joguinho só de 11, né? Que foi? 12, sei lá. E deu pra cansar. Deu pra dar uma treinada. Agora vamos só finalizar aqui no futebol americano. E depois relaxar. E amanhã tem mais. Fim de semana tá aí, pô. Daquele jeito. Aí, rapaziada. Vamos começar, então. Daquele jeito. Piamos aqui no campo. Mano, minha pressão chega até baixa de tanto calor que tá. Chega aí, João. João que vai... João que vai... Pô, levar o treino agora. Como é que vai ser o que a gente vai fazer? Mano, deixa eu botar pra fazer umas rotas. Pegar um pouquinho da quebrada da rota. Essas paradas assim. Side line. Então, rapaziada, é isso. Não deu pra puxar muito lá na quadra, mas vou botar um joguinho. Pelo menos pra ativar. Agora vamos finalizar aqui. Daquele jeito. Botar umas rotinhas, então. Pegar os cones. E se embora. É só a perna direita. E se eu acabei de ver lá, é só a perna direita na frente. Só que aí, tipo, tem várias combinações de saída. Vai. Caralho. Bom passe, fiado. Vai. 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 Não dropa uma, porra. Aí, rapaziada, já pior. Se eu was good, se eu was good. Let's go, let's go. Olha os caras aí, ó. 5-star right here, bro. D1, recruit. Yes, sir. Whole squad. Aí, João, já arrumamos muito a 1x1, hein? Ele me desafiou, acabou de desafiando. No quê? No kick? Falou. No missão de sinta já. Yo, what's up? 30? Yeah, you gotta boot that hoe, bro. You said what? 30 yards? Amador, 40 yards, though. Ah, o moleque desafiou, o moleque desafiou o João ali pra meter um kick, fala tudo assim. Você tá brincando, esses americanos, não é possível. Desafiou o João a meter um shoot de 30 yards. You said 30 yards? 30 yards. He better boot that, bro. Aí, João, já lavo de cara. I need 40 push-ups. I told you, ó. I can kill that. Olha o João gastando onda com os moleques. He's an accurate kicker, man. He threw me a pass with a flip, man. Mais uma, João, vai. Chegou a rapaziada aí, finalmente vai sair esses x1 tão esperado, hein. Já é? Yeah. Quantas? Três? Três cada um? Hey, who can throw for us? Can you throw for us? I don't know, I'm going 1v1 against him. Yeah, but I'm a basketball player, though. I don't do this. What's your two gentlemen? Mine? Caio Teixeira, that's my name. It's C-A-I-O, and then my last name. Wait, what boy are you? Anyone, bro. The other one, the other one. This one, this one. What else do you, from up on ice here? You know, quarterback, you the quarterback, then. You good? That's good, bro. That's Mark Jackson Jr. right there. I see you all, I see your timing, bro. Set, go. Yeah. Oh, oh. You got to open up this way. Oh, moleque, jogou o gol do lado. All right, let's see. It's going to be three each. Three way. Hey, I'm going to go right back. You said it's going to be three? Three each. Three chances? Yeah. Set, go. That dude would look fast as hell. Oh, you can kick too. Catch with your body if you got to. Yeah. I mean, just play whatever. All right. Open up. Whenever I'm open, yeah. I got you. Set, go. All right, you ready? All right, you ready? Don't put your hand on your hand like that. Down, set, right? Down, set, go. All right, let's go. Let's go. Jug in, eh, Mike? Yes, you are. I'm good at that. I'm ready. Yo. Go. Bora, mais uma 1x0 pro João Sendo que nenhum dos meus passos Só vai falar que eu não te bati Na corrida Ele sabe que ele não vai nem responder O maluco falou, tem que pegar essa bola Não pode perder Eu tive que esticar tudo Bateu na mão, tem que pegar Ele me pegou Eu vou primeiro Ele me pegou Para a esquerda Para a esquerda E você vai olhar para cima e eu vou pincar E você vai pegar ele Certo, certo 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 E aí, qual foi? Fácil Fácil? Fácil 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 Pai, cara. Arrisquei pegar essa. Arrisquei pegar essa na interceptação, mas foi muito alta. Dá não, mas cansa muito. Então tu tem que dar 100%, mano. Exato. Mas é isso, ó. Rolou um x1zinho antes do João ir embora. Até ele voltar aqui na Flórida eu já tô melhor já. Mentira, eu nem, mano. Nunca treinei futebol americano. Só com ele aqui mesmo, mas... É bom pra brincar, pelo menos. E é isso, mano. Terminar esse diazinho aqui, puxar pra casa. Chega aí, Joãozinho. Te dá a sua moral, vai, que tu me ganhou. Porque no x1 eu já te amassei muito no basquete. Tive que te dar essa moral, eu vi jogar um x1 no fute. É, eu confessar aqui que no começo eu deixei ele pegar o feeling, tá ligado? Deixou, puxou, deixou. Mas é muito diferente mesmo, mano. É muito diferente, é diferente, mano. Eu achei que ia ser mais fácil. O basquete tu tá indo e voltando o tempo todo, mas tu não tá 100% o tempo todo, mano. Futebol americano toda jogada tu tem que dar 100%, tá ligado? É foda, é foda. Então, mano, foi boa a experiência. Pegar o jeito. E ó, mano, não esquece, o Joãozinho tá com o canal também, tá ligado? Mostrando aí a jornada dele, o Road to College. O moleque tá indo pra West Virginia, como a gente falou no meio do vídeo aí. Tem até desafio contra o Caio lá no meu canal de basquete, futebol e futebol americano, mano. Já saiu, já saiu. Então é isso, mano. Eles piquem, é o bicho, moleque. É nóis, rapaziada.